Música 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 Amigo Joãozinho, para a igreja tá no poder Os lançadores de sua TV, é louco Pois a uma vira, vira, vou crescer Deu, deu, seu bem, suportar A mesma vez, eu mandei um praeto Agradecer o lindo pão, meu bar Pode só dizer como é que eu sou Também virá um salto assustar Eu sou o caminho da terra Nosso caminho é um prazer A família porque eu sou o canto A nossa visão é um prazer Que eu sou o caminho da terra Que eu sou o caminho da terra Que eu sou o aclumso isso Que eu sou o homem, tolerno na terra Que eu sou o caminho da terra Que eu sou o caminho da terra Que eu sou o caminho da terra E a nossa visão é um prazer Que eu sou oänder Que eu sou o primeiro para dar O meu amor, da ver a bola, do ar de santos a rir Cada louro está no mar de sangue O meu amor é o joelhinho, o meu amor é o joelhinho O meu amor é o joelhinho, o meu amor é o joelhinho O meu amor é o joelhinho